Vamos falar agora na Rádio Justiça sobre um tema que desperta ainda muita polêmica. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na Importação. Livro que é escrito pelo advogado Marcelo Salomão. Ele que atua já na área há muito tempo e resolveu escrever sobre esse tema. Doutor Marcelo, bem-vindo à Rádio Justiça. Muito bom dia. Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Doutor Marcelo, vamos começar dizendo por que esse tema, qual a razão de escolher esse assunto tão polêmico para escrever um livro. Primeiro, exatamente por ser polêmico, viu, Tatiana. Realmente, quando eu peguei para explicar a primeira edição, ainda era um tema muito controverso. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal não havia se manifestado. Então, eu achei que valeria a pena, até por ter uma série de clientes com esse tipo de assunto aí, seria importante tanto na minha vida acadêmica como na minha vida prática. Exatamente. E aí, vamos dizer de que forma o senhor organiza essa questão. O ICMS sempre dá muita briga, principalmente com relação à guerra fiscal entre os estados. A gente está falando da situação brasileira. Nas importações, a coisa é mais ou menos complicada. É igual, inclusive porque pode ter repercussão na própria questão de guerra fiscal. O ICMS está sempre em briga pelo fato de ser o imposto de maior arrecadação no Brasil. Portanto, tudo que gera muito dinheiro gera complicação, inclusive na vida pública. A questão da importação pode, inclusive, repercutir na guerra fiscal. É muito importante, então, primeiro, conhecer quais tributos ou quais pessoas devem ou não pagar o ICMS de importação. E se esse produto importado, eventualmente, for vendido para outro estado, ele pode ter, além da briga do ICMS na importação, a briga da guerra fiscal. Então, veja que realmente são dois temas que se unem. Exatamente. O senhor é mestre, doutorando em Direito pela PUC, também é coordenador de especialização em processo tributário do IBET. O senhor pegou muitas dúvidas? Os alunos foram importantes aí, foram parceiros para escrever esse livro, doutor Marcelo? Sem dúvida, Tatiana. E é por isso que dar aula é um aprendizado. Os alunos vivem me permitindo atualizar esse tema, sempre com colocações atuais, sempre com pensamentos, às vezes, que nós não tivemos. Então, o IBET é sempre muito aberto a receber essas sugestões. O nosso material é atualizado semestralmente. Então, não tenha dúvida. Os nossos alunos são fundamentais na evolução desse tema. E nessa coleção, que trata de temas jurídicos da editora Atlas, o senhor já está falando da segunda edição do livro. Vamos dar um pouquinho de detalhe dessa publicação, doutor Marcelo. O senhor organizou esse livro em capítulos. É, na verdade, esse é um livro, essa foi a minha dissertação de mestrado, que com a aprovação na PUC, inclusive por grandes nomes do ICMS no Brasil, professor Roque Carrasco, José Eduardo Salles de Mello e Paulo de Barros Carvalho, ela se tornou um livro, publicado até a segunda edição pela editora Atlas. Naquele momento, a OSTJ, ele tinha uma súmula contra o meu entendimento, dizendo que, inclusive, pessoa física devia pagar ICMS. E o nosso entendimento, a dissertação, foi exatamente confrontando essa súmula do OSTJ, tentando criar material, subsídio, para que quando a matéria chegasse ao Supremo Tribunal Federal, ela já também tivesse mais um foco de discussão acadêmico. Exatamente. E esse tema que o senhor trata, o senhor falou da jurisprudência do OSTJ, e nós tivemos também uma posição do Supremo Tribunal sobre essa questão. Como é que ficou definido isso? Felizmente, depois da dissertação, a matéria chegou, depois da publicação do livro, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, que, para mim, a alegria não hesitou. E na mesma linha do que eu defendia, inclusive, para minha honra, minha obra acabou sendo citada pelo Supremo, então, realmente ficou pacificado no OSTJ naquele momento, em que nenhuma importação feita por pessoa física ou por pessoa jurídica, que já não fosse contribuinte do ICMS, que não teria incidência desse imposto. Essa matéria, inclusive, foi simulada pelo Supremo Tribunal Federal. A terceira edição, essa que eu estou acabando de produzir agora, ela já vem trabalhar em cima de uma emenda constitucional que veio para tentar mudar essa posição pacífica do Supremo. Infelizmente, as coisas no Brasil funcionam assim. Quando estados, união e municípios saem derrotados com uma posição do Supremo, eles tentam alterar a Constituição Federal para que possam viabilizar a cobrança do tributo. E esse é o momento que nós vivemos hoje. Existe uma emenda constitucional, a emenda 33-2001, que foi uma tentativa dos governos estaduais de mudar a Constituição para que toda e qualquer importação feita por qualquer pessoa sofresse também a incidência do ICMS. Quer dizer, nesse caso, a gente tem a questão da tributação que acaba doendo no bolso. Do contribuinte, ele também paga esse imposto. E do empresário, né? No caso das importações, a gente tem muitas discussões sobre a cobrança. Cobra aqui, cobra no lugar de origem. É um tema que tem várias interpretações, inclusive, pode ocorrer. Não tenha dúvida de saber qual é o estado. É muito comum, por exemplo, a minha empresa pode estar sediada em um local, mas importar em um estado e importar por outro estado. E aí quem paga a conta? Pois é, e aí já começa a briga para definir quem é o importador. A Constituição deixa claro que é o importador. Então, existem sim diversos assuntos ligados, exatamente, são todos esses tópicos que nós tentamos abordar no livro, sendo que já nessa terceira edição que eu estou para entregar, finalizando agora, no mês que vem, eu tento abordar todos esses temas para que a questão, agora que voltou ao Supremo Tribunal Federal, possa, se Deus quiser, ser pacificada novamente a favor do contribuinte. Que, como você disse, já tem uma carga tributária altíssima. E o que dizer, então, além dessa carga que é uma carga pesada, ainda sofreram uma carga de tributos inconstitucionais. Exato, porque quando a gente fala desse tributo, muita gente fala, ah, ICMS, o que seria isso, né? Mas a pessoa não sabe, por exemplo, que quando ela compra um calçado, vamos citar, ela está pagando ICMS. Exatamente, qualquer produto que nós compramos de alimentação, vestuário, lazer para o físico, vou comprar um presente, um brinquedo, em todas as mercadorias. Quando qualquer pessoa compra ou qualquer empresa compra uma mercadoria, o ICMS vem já nele. E o problema dessa emenda é que ele quis fazer a mesma coisa com as importações. Ora, mas quando eu importo, já incide sobre aquele produto importado, o imposto de importação. Já incide o IPI. Seria dupla tributação? A tentativa é de se criar um novo fato gerador. Não só a venda de mercadoria geraria ICMS, mas também a importação. E mais que isso, né? Que é a importação feita por qualquer pessoa, inclusive pessoa física. Isso é um contrassenso, no nosso modo de ver, porque uma das características do ICMS é exatamente a empresa, quando compra, poder se acreditar do ICMS que incidiu, para abater, é o tal do princípio da não-cumulatividade. E isso é absolutamente impossível com importações feitas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não sejam contribuintes do ICMS. E é por isso que eu estou muito confiante que o Supremo Tribunal Federal também vai rechaçar as cobranças feitas com base na Emenda Constitucional 33. Exatamente. E o Supremo, há pouco tempo, também teve um entendimento no sentido de acabar com as chamadas guerras fiscais. Um Estado que dá incentivo, dá isenção de um imposto, atrai mais empresas, enquanto o outro, se não tem condições, sai no prejuízo. Perfeito. Antes tarde do que nunca. A decisão do Supremo foi perfeita. Veio na linha exatamente que a Constituição define. Os Estados, para concederem benefícios, têm que fazer nos termos da Constituição. Ou seja, de forma unânime entre eles. O Estado não pode dar benefício sem consultar os outros Estados. E foi exatamente nessa linha que o Supremo decidiu e fez muito bem feito. Agora, doutor Marcelo, o senhor disse que está trabalhando aí arduamente na terceira edição. Quais as novidades agora em relação a essa versão que nós estamos tratando, a segunda, que hoje está disponível? É, com relação à segunda, nós já trouxemos efetivamente essa ampliação de que não só o ICMS não incidia para pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas que não são contribuintes do ICMS. Então, isso foi realmente um avanço dentro do entendimento que se tinha na época da publicação da segunda edição. E o diferencial para essa edição que eu estou mexendo é a questão efetivamente de considerar essa emenda número 33 uma emenda, apesar de ser constitucional em sua natureza, ser inconstitucional quanto ao seu conteúdo. Então, nessa edição, na segunda que nós estamos falando, ela trabalha o fato de que pessoas jurídicas não são todas que são contribuintes do ICMS Importação, as que são, por exemplo, meramente prestadoras de serviço. Um hospital, quando importa equipamentos médicos, uma clínica médica, quando importa equipamentos de radiologia, por não ser contribuinte do ICMS, embora seja pessoa jurídica, ela não deve pagar o ICMS na importação. E nós temos setores que, basicamente, dependem muito de produtos importados, como o setor médico que o senhor citou, né? Exatamente. Então, esse é um setor, inclusive, que vive em litígio com os estados que insistem em cobrar depois da emenda 33. Então, realmente, é um dos setores muito afetados. E veja que interessante, né? Nós estamos falando aqui de saúde pública, os hospitais, trazendo equipamentos médicos que não têm similares no Brasil, querendo melhorar o atendimento médico do país, ainda tem essa contrapartida inconstitucional de se cobrar mais um tributo sobre isso. É um contrassenso total. Quer dizer, a saúde que depende de diversos outros fatores, assim como outros da economia. É importante definir isso logo, doutor Marcelo, porque a gente vive uma época de abertura, de desenvolvimento econômico. O Brasil, hoje, é considerado um dos melhores países. Muitos estrangeiros têm vindo para cá, deixado a Europa, e muitos têm investido aqui também. Por isso é importante essa questão da tributação, porque tem que ser vantajoso, né? É fundamental. Os outros países fazem exatamente isso, nessa linha do que você disse. Há uma inteligência dos sistemas tributários pensando nisso. E o Brasil realmente não pode perder esse momento. O momento econômico do Brasil é maravilhoso. Em relação ao que o mundo vive e a globalização é uma realidade, o Brasil tem uma oportunidade de momento extraordinária e, infelizmente, não está atenta para a questão tributária. E alguns benefícios tributários, algumas reduções teriam que ser pensadas de forma imediata, como acabou de fazer, por exemplo, a presidente Dilma, no governo Dilma, com relação a alguns tributos federais, a desonerar a folha para a indústria, a folha salarial, a reduzir. Esse tipo de movimento não basta ser feito só para a indústria. Tem que ser feito no setor comercial e tem que ser feito no setor de serviços. O Brasil não pode perder esse momento por conta da sua carga tributária. Para o pequeno empresário, hoje, fica muito difícil contratar um funcionário, não? Muito difícil. É a contrapartida. E aí, você veja, começa a estimular a contratação irregular, informal. Então, o mundo inteiro vê dessa forma. Abaixa a tributação, abaixa as alíquotas dos tributos para aumentar, para ampliar a quantidade de contribuintes. Esse é o passo que o Brasil deve tomar. Isso existe exemplos no mundo todo. O Japão já tinha vivido isso no pós-guerra, vive novamente em função das tragédias que sofre aquele país. E toda vez que acontece uma tragédia, a primeira postura do governo é reduzir a carga tributária de todo mundo, para que isso possa dar força para o povo que foi judiado, que sofreu o que sofreu, se recuperar. O Brasil precisava desse apoio para crescer, para trabalhar o que falta na parte social, para crescer no setor industrial, para crescer no setor comercial e de serviços, sem que essa carga tributária fosse um grande impeditivo como é hoje. Agora, quando a gente fala da carga tributária e do excesso de impostos que o cidadão brasileiro paga, o cidadão, o empresariado, a indústria, a gente ouve falar na reforma tributária há anos e ela sai de forma pontual. Muda uma coisinha aqui hoje, outra ali daqui a alguns anos. Por que não se fez até hoje a reforma no contexto amplo, doutor Marcelo? O que dificulta aí essa questão? Primeiro, vontade política. É um grande dificultador. Segundo, porque toda vez que se fala em reforma tributária, a reforma que o Brasil precisa, na verdade, eu tenho dúvidas se precisava mexer na Constituição. É óbvio que tudo pode ser melhorado, inclusive a nossa Constituição. Mas vamos lá, para que fosse reduzida a alíquota do ICMS, para que seja reduzida, basta que os estados se unam. Para que o município possa arrecadar mais ISS, PTU, ele tem competência para reduzir a alíquota desses impostos. Não precisa mexer na Constituição para isso. O que poderia ser mexido na Constituição é acabar com esse escândalo de verdadeiras tributações que acontecem sobre o mesmo fato gerador. Então, se a pessoa física ou jurídica já tem um imposto sobre a renda, como é que se justifica, no mundo das pessoas jurídicas, existir uma contribuição social que incida sobre lucro? Se eu já tenho um imposto sobre a renda, não faz sentido. Eu tenho mais uma contribuição social sobre lucro. Não faz sentido eu ter contribuições que incidam sobre o meu faturamento. O que é mais grave, né? Porque faturamento é tudo que entra na minha empresa. Diferente de lucro, que é só aquilo que sobra. Então, esse seria um ponto importantíssimo a ser mudado na Constituição. Não mais, honestamente, por não acreditar em vontade política de uma aprovação de uma reforma constitucional global, eu não tenho nada a conta pontual. O que eu tenho são os pontos que estão sendo levados. Sempre que se mexe na Constituição, na parte tributária do Brasil, lamentavelmente, é para piorar o quadro tributário, ou para ampliar a tributação, ou para tirar benefícios, restringir garantias. Então, na minha forma de ver, o caminho correto seria pararmos de falar em reforma tributária e tentarmos garantir que essa Constituição que está aí, que permite que Estado, município, União, abaixe as suas alíquotas, que efetivamente os entes tributantes façam isso. Porque, aguardar uma reforma constitucional para isso, eu acredito que eu não vou ver, nossos filhos não irão ver, nem netos. Agora, acreditar num movimento de conscientização de que quanto menor a alíquota dos tributos, maior a arrecadação, isso é bárbaro e para isso não precisamos mexer na Constituição. Basta vontade política. Tá certo. Doutor Marcelo, eu gostaria muito, então, de agradecer sua participação. As informações aqui no Justiça na Manhã. Eu é que agradeço. Foi uma honra para mim. Um abraço a todos. Prazer foi todo nosso. Nós ouvimos o advogado Marcelo Salomão. Ele que é mestre, doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, coordenador nacional da Especialização em Processo Tributário do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBET, e também coordenador regional do Instituto em Ribeirão Preto no curso de Especialização em Direito Tributário. doutor Marcelo é autor do livro ICMS na importação da coleção Temas Jurídicos, da editora Atlas, já na segunda edição, e prestes a lançar aí a terceira edição com novas abordagens e interpretações sobre o tema. Tchau. 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 Tchau.